Olá pessoal, meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose E no vídeo de hoje tem muita gente me pedindo que quer saber as minhas comprinhas na 25 de março Pra quem me conhece sabe que assim eu sou meio que viciada na 25 de março É gente, é sério, eu tenho que ir na 25 de março tipo toda semana sabe A cada 15 dias eu tô indo pra lá, eu gosto muito Então assim, eu selecionei aqui as que eu gostei mais assim, as que eu indico e tal Pra mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem e vamos lá Começar pela lojinha que é a XBZ, tá? A XBZ Presentes Ela fica na Avenida no começo assim, ela tem vários artigos de decoração E lá no fundo, minha filha, lá no fundo tem as maquiagens, tá? Então assim, o que eu comprei lá nas últimas vezes que eu fui, tá? Que eu gosto de comprar bastante São esponjinhas, tá? Esponjinhas pra maquiagem Eu gosto muito, muito, muito Vocês vão perceber pra aplicar pó, coletivo E esse pacotinho aqui me custou 9 reais Vem com 10 esponjinhas, tá? Então eu acho que vale super a pena Lá também, eu comprei essa paleta de corretivo Quem já assiste meus vídeos deve saber que eu uso Da RobiRoll Ela tem duas versões, a versão 1 e a versão 2 Eu comprei essa 2 aqui, que eu acredito que tenha cores mais compatíveis com o botão de pele, tá? Essa aqui eu não lembro quanto foi, mas não foi caro, tá? Foi, sei lá, aproximadamente 5 reais, mais ou menos Por aí Lá eu comprei também esse batom da RobiRose O batom líquido eles lançaram, tá? Eu comprei esse aqui pra testar Ele é rosa e tem uns leves glitters E aí eu gostei dele E aí eu comprei mais dois Tá? Então eu comprei o vermelho E o vinho Tá? Tá lacrado ainda Eu não abri Pra... Pra ver se fica bom Igual o outro Tá? Mas logo logo eu... Eu testo e vejo se vale a pena Mas eu acredito que sim Ele custou 6 reais, tá? Então Passando pra outra loja É a... A minha loja preferida Que é a Fifi Lá eles tem 3... 3 lojas, tá? Lá próxima 25 de março Porque não é na 25 É na Carlos Souza de Nazaré Ela é na rua Então, nessa primeira aqui Que eu costumo ir bastante também Em frente do shopping da 25 O que que eu comprei? Aqui É... Lá eu comprei Essa base aqui da Felicita Que ela está em teste Mas eu digo que já está aprovada, tá? Essa aqui é a cor Pêssego Eu gostei dela Ela custou 18 reais Se eu não me engano Tá? Ela é de pump assim, ó Bem legal É... Outra coisa que eu comprei lá Foram esses duas aqui Pra sobrancelhas Tá? Pra ver se eu me adapto A usar Mas eu não consigo usar sombra Na sobrancelha, gente Vem com um pincelzinho assim E foi baratinho Acho que foi só 4 e pouco 3 e pouco Tem pra sobrancelhas mais clarinhas E pra sobrancelhas mais escuras Tá? Não sei Queria acostumar a usar mesmo Outra coisa que eu comprei lá Foi o iluminador da Barbie Que eu já devo ter usado aí em vídeo pra vocês Que é esse aqui Ele é da Fenza, na verdade, né? Mas é a linha da Barbie Aqui ele é um iluminador maravilhoso Ai, vocês estão me vendo lá Ai, eu tô vendo tudo aqui, ó Esse aqui lindo Tá? E aí ele vem nessa caixinha aqui Da Barbie E lá também eu comprei Essa caixinha de cílios aqui Da Miss French Tá? Ele é modelo B13 E eu achei bonitinho ele Eu tô usando eles aqui também, tá? Passando pra outra loja da Fifi Né? Que no caso depois terminou a 25 Lá é onde eu comprei Assim, as minhas melhores paletinhas Vamos assim dizer De maquiagem, tá? Desde as menorzinhas até as maiores Então Olha só Eu comprei Esses Quintetos É Quintetos de sombra aqui Da Fenza Esse aqui tem tons de azul Pretinho Aí não contenta Não contente com Eu comprei o outro Com tons Verdes Dourado E aí Depois Outra vez que eu fui Eu trouxe essa Que tem uns tonzinhos mais rosados Assim Linda Gente Essas paletinhas aqui Você não tem noção Sei lá Foi uns três Comprei esse aqui Da Monster High Olha gente Que linda Ela é cartonada Bem com elastiquinho Assim E aí você abre E olha Que fofo Gente Essas cores São cores assim Bem brilhantes Com glitter Tá? E bem coloridinhas Também Aí eu comprei Essa paleta Que eu tava querendo Já um tempão Toda vez que eu ia lá Eu namorava ela Tá? E aí Acho que ela tinha Dois modelos Também de De embalagem Assim E eu comprei Esse aqui Tá? Então ó Ela vem assim Você abre E aí você abre Ah Gente Olha isso Fala sério Você não tem tudo Que tipo A gente Precisa Nessa paleta Aqui tem sombras 3D Mescladas Tá? Pra fazer uns efeitos Bem bacanas Aqui tem sombras Opacas Neutras De todas as cores Aqui tem só Sombras 3D Sem ser mesclado Normal Aqui tem Dois tons De blush Dois tons De pó E as sombras Candy Que são essas Cozinhas fofinhas E tal E um espelhinho Gente Olha isso Nossa Não é pra ficar doida E assim Ela tem em outras lojas Essa paleta Mas tava bem mais caro Lá nessa Fifi Eu paguei Pasmem Acho que foi R$28 Se eu não me engano R$27 Uma coisa assim Nas outras lojas Eu encontrei até Por R$35 Por aí Então é bom Dar uma pesquisada E ela fica super compacta Pra você levar Na sua necessaire Na sua bolsa Bem bacana Eu comprei Essas paletinhas Da Jasmine Olha isso Olha isso gente Também encartonada E aí você abre E aí Tcharam Gente Olha essas cores Que lindas São super pigmentadas Super macias Tá Essa é da Jasmine Gente É muito linda De verdade É tão linda De verdade Que eu comprei Essa Olha Com tons de roxo Preto Caiu o pincelzinho Comprei Também Essa outra Estou falando Que é vício Vocês não acreditam Nenhum Ó Tãozinho de rosa Gente É muito Por último Não menos importante Gente É sério Não briga comigo Olha o que eu comprei Gente Eu comprei Essa paleta Da Barbie Ó Ela nem cabe Direito Ó Na tela Olha isso Gente Eu tava querendo Muito Essa paleta Da mesma linha Da Barbie Tá Ó Da Jasmine Vou vir aqui Gente O ventilador tá ali Porque tá O calor demais Tá Olha isso Gente Lê isso Brasil Ai Gente Olha isso Tem muita Cor aqui Né Pra fazer maquiagem Por um bom tempo E assim Na Netfarma Ela tava saindo O valor de R$179 Tá E o frete Ia ser grátis Então assim Até que tava em conta Porque tinha lugar Vendendo por R$250 R$280 Quando lançaram Essa paleta Na Beauty Fair Ela tava na faixa De R$500 Sério E aí eu fui Na Fifi Gente E eu achei Essa paleta Por R$135 Gente Olha isso Olha isso Muito amor Sério Sério gente Eu acho que Sei lá É a paleta que eu mais Queria na vida E ela tá aqui comigo E eu não quero desgrudar Mais dela Tá Vou fazer uma maquiagem Vou fazer uma maquiagem Usando essa paleta Mostrando mais detalhes Pra vocês Fazendo os swatches Das sombras Mas já adianto Que elas são maravilhosas Tá Pigmentação super Maravilhosa E sem falar O designer Tudo muito chique Gostei demais É E aí gente Tem lojinhas lá Na 25 mesmo Que a maioria De bijuterias E aí Nessas lojas De bijuterias Se você entrar A maioria delas Tem Umas prateleiras Com algumas Maquiagens Tá Eu não vou lembrar Agora de cor Cada nome Mas assim Tem várias Você entra E você vai achar Maquiagem Algum tipo de maquiagem Você vai achar Que foi onde Eu achei Essas próximas Comprinhas aqui Mas que eu não lembro direito Cada vez eu entro Nenhuma E aí você vai buscando E você acha Eu tava doida Atrás desse batom aqui Da Queen Batom líquido Eu tenho já Acho que duas cores Dele Tenho rosinha E mais um roxinho E aí eu tava querendo Esse vermelho Porque eu já ouvi Vídeos de meninas Falando que ele é maravilhoso Que é um vermelho Incrível E aí eu quis comprar Pra testar E gente Ele é mesmo Muito incrível A cor dele é Sensacional Fica um vermelho Aveludado Muito, muito bonito E aí eu comprei Lá nessa lojinha Uma dessas lojinhas Tá Na própria 25 Eu não lembro O valor Gente Se eu não me engano Foi uns 8 reais Por aí Tá Comprei também Numa dessas lojas Essa paleta aqui Da Louis Ance É a Mega Nude Então tem cores Mais neutras Tãozinhos de preto Beige Marrom Bem com pincelzinho Esfumador Olha só É bem bacana Pra fazer Quem gosta De uma maquiagem Mais Mais clássica Mais pro dia a dia Ela é bem bacana Comprei E esta aqui Olha que linda Gente Ela é tipo Uma réplica Da Naked Só que não Essa é da Louis Ance Essa é a Basic Gente Essa paleta É muito 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 bacana Tá Ela já tá até Meio gasta Porque eu uso ela Pra caramba Pra maquiagem Do dia a dia É ela que eu uso Tá gente Quando eu não quero Uma coisa com brilho Porque elas são opacas Eu não quero uma coisa Muito brilhante Mas básico Eu uso ela E aí ela veio Com um pincelzinho E com um lápis De olho também Tá Deixa eu pegar aqui Pra vocês Ó Veio com um lápis Assim Ele é bem bacana Também Bem pretinho Mas aí eu tiro daqui E deixo Os outros lápis Tá Bem bacana Também E aí né Como eu gostei Que eu fiz Claro Levei a irmã dela É Se eu não me engano Eles tem quatro versões Dessa paleta Tá Ó Essa aqui é a Elegance Aí já tem tons mais Branquinhos Cinza Azul Lilazinho Verde Preto Tá É pra um outro tipo De maquiagem Essa eu ainda não usei muito Tá Também vem com lápis E com O pincelzinho Esponjinho E nessas lojas Eu paguei Nessa paleta Cerca de uns Vinte reais Mais ou menos Tá Tem uma outra lojinha Que eu indico Pra vocês Que ela fica Lá na vinte e cinco Mesmo Tem o banco Bradesco Lá na vinte e cinco Do outro lado Tá Tem o banco Tem o banco Bradesco E do lado Tem uma galeria Que se chama Boa Lá Quando você entra Tem umas lojinhas De óculos De eletrônico Umas coisas assim Aí você entrando Continua entrando Lá no finalzinho Quase saindo Do outro lado Da galeria Tem um box Bem no meio Que tem maquiagem Lá Tá Tem muita maquiagem Boa Foi onde eu comprei Esse rímel aqui Da Tango Tá Que eu tô apaixonada Que são Os dois passos Aqui Passou um Passou dois Que fica lindo A embalagem é super Charmosa Tanto que eu tenho Mais dois aqui Já de reserva Porque eu gostei Demais E lá também Que eu encontro Os batons Da Riposte Tem outro lugar Que eu gosto De ir Que eu recomendo Pra vocês Que é no shopping Da ladeira Porto Geral Então você saindo Da estação de metrô São Bento Na ladeira Porto Geral Você sobe um pouquinho Atravessa a rua E você vai entrar No shopping Porto Geral Lá Tem muita loja De brilheteria Também De bolsa De várias coisas E tem loja De maquiagem Logo no primeiro Piso Que você entrar Vai ter a Mauro Bijus Mauro Bijuteria É uma lojinha De bijuteria Que tem Não só bijuteria Tem muitas coisas Então lá também Tem um espaço Só de maquiagens Tem palete Tem pincel Tem cílio Tem unha Tem de tudo Gente É sério Essa loja É bem bacana E o preço É super baratinho Ultimamente Eu não estou Indo muito lá Porque Acho que eu vou Tanto que eu vejo As coisas Eu já até sei O que tem Mas aí Quando faz tempo Que eu não vou Quando fico muito tempo Sem ir Eu gosto de dar uma passadinha Lá pra ver se tem Alguma novidade Alguma coisa Diferente pra comprar E aí Se você quiser fazer Uma pausa Também Pra comer Pra usar o banheiro Nesse shoppinho O banheiro é super limpinho Custa um real Mas Às vezes a gente precisa Você tá lá o dia inteiro Batendo perna Uma hora você tem que parar Pra comer Pra ir no banheiro E aí nesse shoppinho Você encontra Várias lanchonetes E o banheiro também Tem caixa eletrônica Se você precisar E É isso gente Acho que é por aí Minhas comprinhas É o que eu geralmente faço Meu percurso Eu passo por praticamente Todas essas lojas Bom, então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi algumas comprinhas Que eu fiz lá As que eu mais indico Que eu recomendo Algumas lojinhas Que eu costumo ir Se você tiver a oportunidade Dá uma passadinha lá também É super gostoso Você conhecer as lojas Ver o que tem de novo E quando eu for de novo E tiver coisa legal Pra mostrar pra vocês Eu venho trazendo Um novo vídeo Espero que vocês tenham gostado Super beijo E até a próxima Tchau, tchau